Luciana foi diagnosticada com câncer de útero há seis anos. Já passou por diversos procedimentos médicos para vencer a doença, mas continua em tratamento. A paciente garante que encontra dificuldades em marcar consultas no Hospital Marieta Kunderbornausen. Para ela, Itajaí precisa de um local específico para oncologia. Porque é um lugar específico onde a pessoa pode encontrar adequadamente o local para o tratamento. O tratamento da Luciana e dos quase 900 pacientes com câncer em Itajaí poderia ser facilitado. Em abril deste ano, a Prefeitura concluiu uma obra e cedeu espaço para o Hospital Marieta Kunderbornausen. A instituição se comprometeu em destinar o local para os serviços de oncologia. Mas a estrutura está abandonada e sendo alvo de vândalos. A assessoria de imprensa do hospital garante que o prédio foi disponibilizado pela Prefeitura, mas que o local, por ser longe, fica inviável aos pacientes e profissionais. A unidade deve devolver a estrutura ao município e já conseguiu um novo endereço para o tratamento de oncologia. Que fica na rua lateral do hospital, mas ainda não há previsão para o deslocamento do setor. Enquanto isso, os pacientes continuam o tratamento do câncer na unidade. Tchau, 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 tchau.